Olá, meu nome é Leandro Henrique. Hoje eu estou aqui só para agradecer a você inscrito do canal. Eu agradeço, sou muito grato a vocês pelos mil inscritos. Esse canal só existe por causa de vocês. Esse canal tem o objetivo de dar dicas para programadores, inclusive iniciantes, que possam estar programando. Eu espero que esteja melhorando a qualidade do código de vocês, espero que você esteja aprendendo algo útil para a sua profissão. Esse é o objetivo do canal, que você possa estar crescendo profissionalmente. Eu sou muito grato a você inscrito, se você está vendo esse vídeo aqui, caio de paraquedas aqui. Se inscreva no canal se você quer aprender dicas de programação, quer melhorar a sua forma de programar. Esse ano 2017 eu tenho o objetivo de fazer muita coisa relacionada à qualidade de código, além de continuar a série que já está, incluir outras séries. É isso aí, tenha um feliz 2017, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!